Isso foi um sonho. Eu trabalhava como costureira. Eu sentia falta da comunicação do comércio. Eu fui criada com meu pai no comércio. Aí foi quando eu comprei, aí larguei a costura do lado e continuei aqui até hoje. E como eu sou do norte, comecei a botar as coisas que as pessoas gostam lá. Aí veio a galinha caipira, é carne assada, é frango, é peixe, tudo coisa nordestina. Aí veio o ponto da rabada. A minha clientela aprovou e eu decidi manter ela duas vezes na semana. Aí até hoje nós temos até apelido, porque a menina que trabalha comigo, ela mais toma conta e faz. Confiei nela, ela está fazendo maravilhosamente bem. Aí passa as pessoas na rua, hoje tem o rabinho da Val? Tem o rabinho da Val. Lá fora, uma rabada é um preço bem saudável. Por quê? Eles tornam a rabada um prato exótico. Quem vem lá de fora, chega aqui, são bem recebidos. Por quê? A gente tem calor humano, a gente tem pé no chão, a gente sabe do trabalhador o salário que ele ganha, o que ele pode comer. Nos grandes restaurantes, lá ninguém pode chegar e dizer assim, eu quero um prato de 10 reais. Não tem condição. Nós trabalhamos em comunidade, por isso que é o nome comunidade. Quem sabe viver dentro da comunidade, deve ir bem. Toma um café da manhã, quando estiver se aproximando de vinho, umas duas horas, três horas antes, não coma nada não. Para chegar aqui e levar tudo. Outras pessoas lá fora, vão saber também, que não é aqui dentro da comunidade, que você diz, não, não vou comer porque pode ser nojento. Não, gente. Todo mundo aqui trabalha bem, todo mundo aqui é lindo, todo mundo é humilde e quer mostrar para o mundo que comunidade é igual uma cidade. A rabada é um pedaço de carne que vem do boi. Se fala aquela parte rabada, é o rabo do boi. Quando aqui já está batizado, não é mais o rabo do boi, é o rabinho da Val. É o rabo do boi. Certo. Certo. Legenda por Sônia Ruberti